Pesquisadores do Laboratório de Estúdios Moleculares do Departamento de Genética da UFPE trabalham no desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19. A Universidade Federal é a primeira do Nordeste a pesquisar um imunizante contra a doença. A vacina está sendo desenvolvida por pesquisadores do Laboratório de Estudos Moleculares e Terapia Experimental do Departamento de Genética da Universidade Federal de Pernambuco. Primeira do Nordeste a trabalhar com o desenvolvimento de um imunizante contra o novo coronavírus, a pesquisa da UFPE é exploratória, ou seja, o processo é feito de maneira diferente às principais vacinas que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil. As duas vacinas que estão mais próximas de liberação são a vacina de Oxford, que é baseada em adenovírus recombinante, e a vacina da Sinovac, que é aquela chinesa, que é baseada no vírus inativado. A nossa vacina difere dessas duas, ela tem uma particularidade de trabalhar com o material genético do vírus. Então, ela seria uma vacina de DNA e uma vacina de RNA. Outro diferencial da vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida pela UFPE é a utilização de um tipo de levedura, que não é a levedura utilizada em panificação e na fabricação de cervejas. E a grande vantagem do uso da levedura é que ela pode ser um veículo para levar essa vacina e ao mesmo tempo, então, proteger essa vacina de uma degradação, e com isso eu consigo usar, talvez, doses menores da vacina. E, por outro lado, a levedura também pode funcionar como um direcionador, que vai levar essa vacina para a célula específica que a gente tem interesse. O desenvolvimento da vacina da UFPE começou em junho. A previsão é de que essa primeira fase dos estudos seja concluída até o ano que vem, com a testagem em animais. Se, depois disso, o resultado for satisfatório, aí o estudo segue para a fase de testagem em seres humanos. Parece muito tempo, mas o professor ressalta que, antes da pandemia, a produção de vacinas confiáveis chegava a demorar uma década para ser produzida. Os estudos para encontrar uma imunização contra a Covid-19 fizeram isso mudar, minimizando a burocratização. O pesquisador também reforça que a diminuição neste tempo não interfere na segurança do medicamento produzido. As vacinas que estão sendo trabalhadas nesse momento e que poderão vir a ser liberadas, elas foram avaliadas, do ponto de vista científico, com a maior acurácia possível e, com certeza, só serão liberadas se forem realmente seguras para a população. É muito importante, eu acho, ressaltar que, independente dessa vacina ser liberada, ser aprontada para a Covid, que é uma esperança, mas pode ser que a gente tenha outras vacinas já liberadas nisso, a estratégia, a plataforma de desenvolvimento, ela já será de domínio aqui dos pernambucanos. E isso poderá ser utilizada, essa plataforma, para trabalhos com vacinas contra a dengue, contra a zika, contra a chikungunya, que, nesse momento, elas ficaram, vamos dizer, meio que esquecidas, mas a gente sabe que o verão está aí, o mosquito continua voando e ele, com certeza, continua com várias dessas doenças sendo transportadas. E elas são de interesse da nossa população também. E as pessoas são de interesse, Tchau, tchau.